Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos de volta a um vídeo nesse canal que eu apareço falando Porque isso aqui tá virando quase um milagre ultimamente Bom, hoje a gente vai reagir a um jogo de cavalo novo Porque ele já tá aqui, esse trailer, na verdade eu já assisti umas 50 vezes E eu jurava que eu já tinha trazido no canal e eu descobri que não Então a gente vai reagir a esse daqui, porque também eu não lembro direito My Horse Bonded Spirits Esse aqui é o trailer de anúncio que a gente vai ver Que parecia ser maravilhoso E eu já tô dando spoiler só por essa frase, né? Mas vamos assistir, um minuto e quatro Que a gente vai sorrir ou chorar No primeiro take, a gente tem aquela qualidade gráfica impecável Que você fala, meu Deus do céu Isso aqui vai colocar Host Wind e Red Dead Redemption 2 pra correr, né? Vamos baixar um pouco o volume Primeiro a gente assistir e depois eu vou falar Então, vamos lá Então A gente teve agora um minuto e quatro De uma coisa que tinha tudo pra ser bom Mas cometeu o mesmo erro que muito jogo Tá cometendo Vamos tirar o som pra eu poder falar A qualidade gráfica parece que é uma coisa fácil Pra quem desenvolve o jogo Porque assim, tá muito lindo a ambientação O problema começou aqui Começou no cavalo O que aconteceu com o seu pescoço Parece que quando os desenvolvedores de jogo De cavalo vão desenvolver o jogo de cavalo Eles Não pesquisam sobre a anatomia do cavalo Como que funciona a estrutura Muscular e óssea do cavalo Sobre isso aqui A gente teve um jogo até que recente Que ele era de fazenda Mas que também envolvia cavalos E a gente também teve aquele The Horse Shelter Que é basicamente a mesma coisa Que isso daqui Só que é tipo bem feio Tem gente que joga Tem gente que gosta Beleza Só que é tipo bem feio Foi aquele jogo Que todo mundo assistiu e falou Nossa senhora Vai ser maravilhoso Esse The Horse Shelter Não sei o que E no fim das contas Ele foi lindo Graficamente Mas horrível Quando se trata Tanto de Equitação em geral Porque você tem um piquete De três por três Que parece uma baia Pra você saltar ali E cavalo Porque na minha opinião O jogo pode até ser um pouquinho feio Questão gráfica Mas se o cavalo For coerente Eu não digo nem bonito Eu digo coerente Vocês querem um exemplo? Alice Online Alice Online assim Não existe cavalo daquele jeito Tem muita coisa errada Naqueles cavalos Tem muita coisa errada No salto Na coluna Mas faz um sentido Tão grande A qualidade gráfica Daquele jogo Não é uma qualidade gráfica Realista Ele é cartonado E anime Mas faz um sentido Tão grande Que deixa aqueles cavalos Impecáveis Nisso daqui Você aposta no realismo Então se você apostou No realismo Você tem que fazer Um negócio realista Por exemplo A nossa personagem A nossa personagem Humana Ela tá tipo Muito bem feita Porque eles sabem Fazer o humano Só que na hora Quando chega o cavalo Gente O cavalo tá com dois olhos Na frente da cara Tipo É sério O cavalo tá com os dois olhos Na frente do rosto Gente O cavalo tem Os olhos são na lateral O que é isso aqui? Quem Quem que O que é isso aqui? Olha onde tá o olho Desse cavalo Coitado desse cavalo Tipo Isso é muito legal Olha como que tá Fisionomicamente Ali A nossa personagem E quando a gente Chega no cavalo A gente vê Que é um modelo Exatamente igual Aquele modelo Lá do The Horse Shelter E o que mais Que a gente vê aqui? Eu gostei muito Dessa animação Dela colocar a cela Porque tá muito realista E os equipamentos No geral Tão muito bons A personagem Montando E o rosto dela Olha isso aqui Tá muito bom Só que Quando a gente Vai pro cavalo Ó A gente começa A ter esse negócio Que pena muito Tipo É bem longe De um cavalo real Sabe Essa movimentação Exagerada Então O jogo apostou Muito em paisagem Porque se a gente Puder andar Por isso daqui Vai ser tipo Maravilhoso Só que o jogo Pena muito Olha lá Na fisionomia do cavalo Gente Tipo Os tamanhos dele Não fazem sentido Aí a gente Vem pro que? Pro salto O que que eles fizeram? Vamos mostrar Só o salto de trás Porque a visão Menos piora Até mesmo Aquilo que a gente Tem na Star Stable Quando eu mostro Só a jogabilidade Eu falo Dentro do jogo Não vai ficar tão ruim E assim Eles fizeram isso Uma coisa que eu gostei É Tá muito fluido Esse salto Tá até que tipo Assim Posso dizer Que tá gostoso De ver De trás Deve ser até bom De jogar Mas não é algo Que chegaria perto Por exemplo De um Tales of Rain Ravine Que assim Por mais que tenha Uma movimentação De salto Um pouco esquisita E um pouco mais dura Tem uma fisionomia De cavalo Muito top Sabe Esse aqui É aquele trailer Principal E gente Tem algo muito errado Com a coluna Desse cavalo Manda ele pra quiropraxia Pelo amor de Deus Então né O joguinho Que a gente acabou De reagir Está Na Steam Em versão demo Pra gente jogar E ver O que a gente acha E é isso Que eu vou fazer No próximo vídeo Com vocês Por agora Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero muito 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 Que você tenha gostado E se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não Fora inscrito Mas comenta aqui embaixo O que você achou Desse jogo aqui Se você concorda Com as minhas críticas Se você acha Que eu estou falando besteira Porque é tudo Que eu quero saber E Se vocês vão assistir Porque eu realmente Vou trazer esse jogo Aqui no canal Porque ele está de graça Se vocês realmente Vão assistir Eu jogando My horse Bonded spirits Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E Tchau pessoal Tchau 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 Tchau.